Oi pessoal, hoje mais um vídeo de Swats, de mais uma atriz, as atrizes tão loucas, todo mundo tá lançando esmalte, tudo lindo, cada uma melhor que a outra, mais bonito, com uma intenção, tipo a Cláudia Raia, né, ela lançou só os vermelhos, e agora a Juliana Paz lançou uma linha, uma marca dela, uma marca dela, é uma empresa que produz, né, pra ela, é fabricado pela empresa Nobly, e parece que essa empresa já fabrica outros esmaltes, mas o nome é Juliana Paz, a marca é Juliana Paz, e ela escolheu 30 tons pra começar, e a promessa é que até o meio do ano ela lance mais 30 cores, eles não são tri-free, então se você tem algum tipo de alergia, toma cuidado com esse esmalte, mas eles falaram também que mais pra frente vão lançar esmaltes tri-free. Beleza, ó, o que que eu, na hora que eu recebi assim o press kit, foram esses três esmaltes aqui, primeira coisa que eu olhei a embalagem, eu falei, nossa, não gostei, tipo não gostei da embalagem, eu esperava uma embalagem assim, mais diva, sabe? Ai, não sei, eu queria uma tampa assim metálica, um vidrinho redondo, ah, beleza, aí chegamos a Juliana Paz, fez a coletiva, né, explicou um pouquinho melhor, e a primeira coisa que ela falou foi isso, aí eu entendi, né, porque ela falou o quê? Que ela procurou, ela e a equipe, né, eles não queriam investir tanto na embalagem, mas sim na qualidade do esmalte. Esse esmalte, ele tem colágeno e argã, então é nanovitamina, tem colágeno e argã. Então, ao mesmo tempo que você pinta, ele cuida das suas unhas, isso é bem legal. Então foram esses aqui, ó, esses três que eu ganhei no press kit, e eu vou mostrar pra vocês aqui em vídeo, e falar de cada um. Vamos começar com o Poderosa. O Poderosa foi o que eu passei lá no evento, eu escolhi esse roxo, porque eu sou apaixonada por roxo, se você quer me ver feliz, me dê um esmalte roxo. Então, aqui vem dizendo que ele é perolado, eu chamaria de metálico. Mas, nossa, gente, que esmalte lindo, lindo. Suas mãos, suas unhas, seu look, fica poderoso mesmo. Adorei o nome, assim, coube direitinho nesse esmalte. E ele não é um beterraba, porque eu acho que um beterraba é mais fechado, mas ele também não é uma cor tão, tão assim, jovial, tipo, tão tin, sabe? Um roxo, mais aberto. Ele fica super elegante. Adorei, adorei esse esmalte. Ele cobriu em duas camadas, ele seca super bem. Lá, né, no evento eu já percebi que ele seca super bem, porque eu tive que mexer no celular, na bolsa, e não levou nada. Ela passou duas camadas, não ficou uma esmaltação grossa, sabe? Ficou super fininho, super direitinho. O pincel, ele não é aquele grossão, sabe? Aquele que a gente ama, né? Que é bem quadradão e tal, com bastante cerdas. Ele é normal, fininho, mas foi de boa pra esmaltar, sabe? Esse cabinho aqui também, ele é bem compridão, então acho que ajuda na hora de esmaltar. O outro que eu ganhei foi o Otimista. O Otimista, ele é um verde, ele também é perolado, então todos que eu ganhei são perolados. Ele é um verde militar e eu acho que vai combinar muito agora com a virada de estação, né? Vamos pro outono. E com as cores de roupa, assim, do outono, inverno, eu acho que vai cair muito bem esse esmalte. Eu adorei nas minhas mãos, assim, fazia tempo que eu não usava um esmalte verde militar. Ele cobriu também com duas camadas, mas se você tiver com pressa, dá pra passar uma camada perfeitamente, só carregar um pouquinho mais no pincel e ele cobre muito, muito, muito bem. E por último, o Iluminada, que... Ai, que esmalte lindo! Se você quer experimentar algum esmalte da Juliana Tais, eu recomendo você começar pelo Iluminada, porque você vai se apaixonar. No sol, gente, ele é... Aqui vem falando que é perolado, mas pra mim ele é efeito areia, porque no sol, na hora que você coloca, assim, os glitters começam a brilhar e refletir, assim, fica muito, muito lindo. Esse nome também é perfeito pra ele. Ele cobriu muito bem em uma camada mesmo. Ele é bem grossinho até, sabe? Ele, ó... Na hora que você tira aqui, ele é bem grossinho. Eu falei, nossa, será que vai empelotar, vai, sei lá, dar alguma coisa aqui? Mas ficou super de boa. Eu acho que eu vou passar um extra brilho, porque ele é fosco. Por isso que eu falo que ele é efeito areia, porque ele... São aquelas partículas de glitter que só brilham no sol. Igual o esmalte areia mesmo. Que na sombra ele fica, assim, normal, discreto, mas no sol ele se revela, sabe? Eu acho que eu vou passar um extra brilho pra durar mais. E esse foi o esmalte que a Juliana Paz usou no carnaval. Então, se preparem aí, já garante o seu, porque vai acabar. Tô falando que vai acabar, porque esse esmalte é lindo! No geral, gente, eu gostei bastante da qualidade dos esmaltes. O Poderosa, no outro dia, ele começou a fazer umas francesinhas, sabe? Aquelas naturais começam a... O esmalte começa a ir embora, assim. Mas não foi lascada. Aí eu só passei por cima mais uma camada e passei o extra brilho. Por quê? No evento, eu não quis passar o extra brilho. Eu acho que dura mais, né? A Aline mesmo fez um vídeo falando de truques pra durar mais esmalte. Um deles é passar o extra brilho, aí você passa aqui também na ponta, fica tudo bem selado. Mas em relação à cobertura, estão excelentes, muito, muito bons. Claro, eu ganhei só esmacho perolado, não testei os cremosos. Bom, do que eu posso falar do perolado, foi muito bom. Ah, e também muita gente me pergunta onde que compra, como que faz, quanto que é. Calma, gente, eles acabaram de lançar, foi 12 de fevereiro o lançamento. As lojas estão fazendo pedidos, sabe? As perfumarias. E até chegar, tal, vai ter um tempinho, eu não sei quanto tempo, claro que não vai ser tempo muito grande, porque eles querem vender, né? O pessoal tá querendo comprar. É, fica cheio nas perfumarias grandes da sua cidade, aqui em São Paulo, tipo, é Ikezá, Sumire. Com certeza, vão ser as primeiras a ter. E se você gosta de comprar online, eu sei que a Popcolors, que é uma lojinha online parceira do blog, já fez pedido, porque ele me falou, nossa, já fez pedido, tal. E então é uma loja que a gente indica, porque já chegou na nossa casa, tudo embaladinho, bonitinho, rápido. É um preço bacana também. Então eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês da loja Popcolors. Agora me contem qual foi o esmalte que eu mostrei que vocês mais amaram, se vocês estão no meu time da Iluminada. Porque o Iluminada é... E se vocês têm alguma sugestão de Neewatch também, deixa aqui pra gente conversar. Vocês sabem que eu respondo todos os comentários, adoro conversar com vocês por aqui. Deixa o seu curtir no vídeo, tá? Se você gostou, pra ajudar também a gente a divulgar. E um beijo, até a próxima! Com diquinhas pra fazer o esmalte durar mais, eu separei acho que 5 dicas que são assim invalíveis, que ajudam realmente ao esmalte durar mais.